Neste Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, foi sancionado o pacote antifeminicídio com aumento de penas para crimes de violência contra a mulher. Entre as novidades estão o aumento para 40 anos de prisão para o crime de feminicídio e para até 5 anos nos casos de lesão corporal. A nova lei prevê que condenados por assassinato contra mulheres, motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero, tem a pena mínima de 20 anos, podendo chegar a 40 anos. O presidente Lula sancionou um pacote, uma lei, a lei 14.994, ela trouxe um pacote de alterações, alterou o código penal, alterou o código de processo penal e a execução penal. Medidas importantes que endureceram o tratamento penal, punitivo, processual dos crimes cometidos contra a mulher. O feminicídio, a lesão corporal contra a mulher, a ameaça contra a mulher, o descumprimento de medidas cautelares protetivas que protegiam a mulher. Todas essas penas foram alteradas. As penas serão aumentadas em um terço caso a vítima esteja grávida ou três meses após o parto, ou seja menor de 14 anos ou acima de 60. As mudanças também alteram casos de progressão de pena para réu primário, que agora terá que cumprir 55% da pena no regime fechado, para poder progredir para o regime semiaberto, evitando assim que o autor do crime fique em liberdade condicional. As mudanças na legislação foram vistas de forma positiva por ativistas e entidades em defesa da mulher, principalmente nesse Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Foi de extrema importância a sanção dessa lei nessa data, porque ela vem reforçar todo o aparato contra a violência à mulher. Agora a gente tem que lembrar, ela é uma lei muito boa, ela mexe com seis outras leis, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala dessa lei, a gente já está tratando da mulher morta, a mulher que sofreu o feminicídio. E a gente tem que pensar na prevenção, quais são os trabalhos, os equipamentos, o que é que o Brasil está fazendo com relação à educação, para melhorar essa cultura de violência contra a mulher, a cultura machista, misógina, que o patriarcado traz. O pacote também contempla alterações no que diz respeito à segurança das medidas protetivas. Hoje a pena ficando de dois a cinco anos é diferente, tem uma visão diferente do que de três meses a dois anos. Então as medidas protetivas elas salvam vidas todos os dias, salvam sim, porque assim, o que a gente conhece mais são as criminais, que é a de retirada do réu do lar e a de distanciamento, mas existem outras medidas protetivas, elas estão lá nos artigos 22 e 23 da Lei Maria da Penha, e elas todos os dias salvam vidas. Em 2024, o Brasil bateu o recorde de feminicídios. Mais de 1.400 mulheres já perderam a vida vítimas da violência de gênero. Além disso, uma mulher a cada seis minutos é estuprada no país. Aqui em Segipe, a realidade não é diferente. De janeiro a setembro deste ano, oito mulheres já foram vítimas de feminicídio. E se comparado a 2017, esse número é ainda pior. 134 mulheres já foram mortas no Estado. Mas para os especialistas, ainda é preciso investir na prevenção, que só é possível através da educação e da consciência das pessoas. E é preciso investir mais na educação, na conscientização das pessoas, principalmente de nós homens, e que precisamos, de uma vez por todas, entender que nós não temos o direito de ameaçar, de lesionar, muito menos de matar ninguém, principalmente das mulheres. Obrigado. Obrigado.